Ele faz isso com a tia também Eu bebo cerveja, eu bebo Enquanto o som do paredão toca Cê encaixa o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Batendo muito mais que um gravinho Enquanto o som do paredão toca Cê encaixa o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê encaixa o batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja O melhor do grave Já dispensei a gata que eu bebo